Oi, gente! Tudo bem com vocês? Há um tempinho atrás, mais ou menos, eu fiz um vídeo sobre os três tipos de R que a gente pode ver em francês, que as pessoas pronunciam, três tipos diferentes. E se você ainda não viu esse vídeo, é melhor você clicar no cartão aqui em cima, senão você vai ficar super boiando nesse vídeo aqui, porque aquele vídeo vai ser referência. Mas então, depois que eu fiz aquele vídeo, eu tive vários comentários de algumas pessoas falando Ah, o R Rolê, esse com vibrações na ponta da língua, era esse que usava a cantora Edith Piaf, não era? E aí, o que vocês acham? Era ou não era? Ah, eu acho que é, viu? Eu acho que é esse R Rolê aí que você falou, porque uma tremedeira na voz da mulher, uma tremedeira sem fim, só pode ser esse daí, não é esse daí que vibra a língua? Não, na verdade não. O R que a cantora Edith Piaf usa nas músicas não é um R Rolê. Mas e por que a gente confunde, a gente acha que é um R Rolê? Porque a gente ouve uma vibração muito grande, então você percebe que tem alguma coisa vibrando e você pensa, pô, é R Rolê que é aquele que faz vibrar a ponta da língua, deve ser esse. Mas na verdade o que ela está vibrando quando ela canta, porque a gente percebe, né, que tem muita vibração lá. Então, mas na verdade o que ela está vibrando não é a ponta da língua, mas é a úvula. Então o que ela faz é um R gracey. Ela faz um R gracey e lembrando que o R gracey também pode ser chamado de R Rolê Huvulert, ou seja, com vibração da húvula, gracey ou roulê húvulert. Mas por que será que a gente fica assim na dúvida para reconhecer qual é esse R? Essa vibração de R que a gente escuta na música não é algo muito comum de ser usado quando as pessoas estão simplesmente falando, tá? Então o que acontece? Quando a pessoa está cantando, ela vai ficar um tempo maior ali e vai usar técnicas também. Vamos lembrar da diferença, qual que é a diferença entre o R dorsal e o R grasseyer ou o R rouler ou rouler? Aqui, se a gente tem a boca, para fazer o R dorsal, que é o R da norma do francês, a gente vai encostar a língua praticamente fechando tudo aqui. O som fica um som bem silencioso, assim, ele fica bem grave e ele quase não se percebe. Mas conforme a gente vai abrindo, a úvula vai vibrando um pouco mais. Então tem vários graus, digamos assim, de vibração. A gente pode liberar só um pouquinho e ela vai vibrar um pouquinho, mas se a gente abrir bem aqui, a ponto de encostar bem de leve só, forçar bastante o ar, a gente consegue fazer uma vibração aqui muito mais intensa. Mas essa vibração, ela precisa dessa energia toda. Então as pessoas não vão falar, assim, com esse número tão grande, assim, de vibrações na úvula, mas elas vão cantar. Então nessas músicas a gente consegue perceber uma vibração muito mais perceptível do que quando a pessoa está simplesmente falando. Mas não só em músicas. Se a gente pensar em locutores de esporte, em português mesmo, muitas vezes quando eles estão, assim, super emotivos, narrando alguma coisa, o que eles vão fazer é alongar aquele R. Ronaldinho... Ai, eu não sei fazer. O Galvão saberia muito bem fazer pro Ronaldinho. Eu não consigo fazer ela vibrar tanto assim, né? Mas então locutores ou cantores também. E lembrando que não é só a Edith Piaf que usa esse R com tanta vibração, assim, na música. Tá? A gente vai ter também o Georges Brassin. Ele é muito característico mesmo. Você escuta a voz dele e você percebe que é ele, assim, na hora, com bastante vibração do R também. A gente também tem o Jacques Bré, na Déméquipa, algumas músicas dele também. Ele vai forçar esse R, você vai perceber a vibração da úvula. E o mais atual, o Stromae, ele também vai trabalhar com essas vibrações. E fica também algo bem característico dele, aquela coisa vibrante, assim, do R. Mas lembrando, então, que esse R, Grasseiê, com essa vibração enorme, aparece em músicas. Mas quando as pessoas vão falar, elas vão falar normalmente, muitas vezes, usando o R dorsal. É o que a gente pode ver nessa entrevista da Edith Piaf, que a gente vai encerrar o coquetel de hoje com ela. Não esqueçam de ligar as legendas. Tem legenda em francês e tem legenda em português. Belezinha? Eu espero que vocês tenham gostado. Fique ligado pra entrevista da Edith Piaf. Um beijinho. E até mais, gente. Tchau! Mas você, quando você chante, chante-se melhor quando você é amoreça? Eu sou sempre amoreça. Eu não conheço de momento em que eu não sou. Uma música deve exalterar o amor. Sim, eu acho que quando se moque de amor, não somos nada em vida. Os que se desculpem do amor porque eles tiveram decepção, não eram verdadeiros amores. Não há de jovem comparável à aquela que pode trazer o amor? Não, eu não acho. Porque mesmo se temos um trabalho, um trabalho que te fascina, se não tem ninguém a quem oferecer esse trabalho. Eu acho que ele vai ser inútil. Um não vai sem o outro. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Eu vou te assistir. Vamos lá.